Da galera famosona lá e fazer umas festas muito loucas, meio que avisar pra galera, né? Fazer uns contratos muito... Fazer um pedido, né? O pior é que só... só pedido, né? Não, mas é! Certo que é! Certo que é! Eu não sei quem eu sou, velho! É você! É muito bem que você é! Nossa, eu me buguei todo nisso aqui, mano. Eu não sabia os seus bonecos que eu era, velho. Meu Deus do céu! Eu tava apanhando! É, não... O cara tem que ler a Gamer Tag, meu! Meu Deus do céu! Não bate no cara, mano! Meu Deus do céu! Ai, chamou o Pediri! Ai, não! Eu vou comer todo e foda! Ai, eu vou comer todo e foda! Que que isso? Vê, eu vou pedindo dela, meu! Vai vir um pabação especial! Ai! Eu vou comer todo e foda! Ah, meu! Como eu odeio esse cara, meu! Esse cara aí não dá, hein! Ele tá levando todas as partilhas ali sozinho, velho! Putz da puta! Que que isso? Que que isso? Que que isso? Se ele tivesse golpe legal, eu acho que não vou pro tanto de cara! Não! O bagulho é isso aí, ó! Tá me quebrando! O bagulho é ele largar pro chão e vir ele de novo, tá foda! Ai, que esquecimento! Que que boa! Não. Não, não. Instanden mesmo, né? Assim, pounder! Ai, você vai! Dos mais mal places? O bagulho é isso aí! Vanполho! Em量! Ah lá vem, qual guri sabe fazer isso, mano? Não tem nada, não fiz nada nele o tempo todo. Meu Deus! Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Boa, caralho! Ah inferno, eu acho que eu vou chamar a esfera do dragão mano, nossa senhora, que maluco mano. Não tem nada, não tem nada, não tem nada.